O trailer cinematográfico de Assassin's Creed Valhalla vem sendo assunto desde que nos foi mostrado pela primeira vez no dia 30 de abril, e uma coisa que eu até já abordei com colegas em outros canais, mas que ainda continuam me questionando, é a minha opinião a respeito do homem misterioso que o Eivor encara durante a batalha. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e o tal homem misterioso aí que aparece no trailer cinematográfico. Como eu falei, eu fiz um vídeo sobre isso com o meu maninho Bruno lá do canal Popverse e vocês podem ver esse vídeo na playlist de Assassin's Creed Valhalla aqui no canal. Mas como algumas pessoas ainda não viram e me mandam mensagem sobre o assunto, eu resolvi abordar aqui também, trazendo toda a minha opinião e da galera que debate bastante comigo isso lá na CBR. Bom, vamos lá. Temos algumas teorias do que pode significar aquela presença e depois que o vídeo terminar, caso você tenha também uma ideia diferente ou mesmo queira agregar informações ao que eu comentei aqui, ao que eu falei aqui, arrebenta nos comentários mesmo, beleza? Mentor assassino! Galera, de início, né, eu nem tinha cogitado essa questão não, honestamente, tá? Mas a galera da CBR achou que tem certa coerência e é verdade, ó. Logo de cara, quando vemos o personagem, notamos traços muito familiares de um assassino da franquia, não é verdade? Obviamente, o capuz e logo mais abaixo na cintura, uma faixa que, se eu não estiver enganado, se mostra em tom avermelhado, né? Pra quem conhece a franquia, sabe, não precisa muito pra ligar essa figura aos clássicos personagens do Credo. Inclusive, o próprio Eivor utiliza a faixa vermelha também. Notamos que a Ubi até dá uma enfatizada aqui, fazendo com que a faixa voe ao vento, como alguma coisa do tipo, olha aqui, galerinha, olha aqui, ó, 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 saca? Essa teoria, ela ganha um pouquinho mais de força quando a gente assiste o vídeo de trailer comentado pelos diretores, criativo e narrativo. Ali, o diretor criativo, Ashraf Ismail, comenta que logo no início da trama, o Eivor vai se encontrar com os assassinos, ou proto-assassinos, né, não sei, e vai se juntar com eles, pois ambos os grupos aí, assassinos e vikings, partilham dos mesmos interesses na trama. Seria este personagem alguém importante que o Eivor conheceu junto aos assassinos e, sei lá, de certa forma ali, se apresenta mostrando que os acompanha, né, pela sombra e tal? Em resumo, nessa teoria, temos um assassino que o Eivor conhece e se espanta ao vê-lo ali. O fato de tê-lo visto já prova pra Eivor que eles não estão mais sozinhos e, por isso, ele grita que Odin está com eles por ter enviado aliados, tá? É a mesma coisa, tipo, imagina que você tá com poucos amigos ali numa guerra enfrentando um batalhão gigante. E na hora do... vamos ver, na hora que tá... meu, você vai morrer, a coisa... de repente aparece um outro batalhão de aliados pra lutar do seu lado. Cara, se você tem crença, se você é alguém que tem a fé em Deus e tal, no mínimo você vai olhar pro céu ali e vai falar Obrigado, Deus tá comigo, Deus tá com a gente, sabe? Por ter enviado aliados. E não que Deus tenha descido do céu e esteja ali comigo lutando a guerra, entenderam? Visão de Eivor. Galera, o fato é que o que nós estamos olhando, né, aqui é um trailer cinemático e não uma cena que provavelmente vai acontecer no jogo. Só por isso, né, nos faz pensar que essa situação, né, do Eivor fitando o homem capuzado, talvez seja algo representativo. Como, sei lá, um significado visual do que o personagem vai pensar a respeito desse homem ou desses homens, né, os assassinos, quando conhecê-los no enredo do jogo. Tipo, imagina comigo o seguinte, ó. Vamos transformar esse trecho em gameplay, em parte do enredo, tá? Imagina que os assassinos que vivem na Noruega possuem corvos como aliados. Todos eles, ou a maioria que seja, não sei, enfim. Agora coloca essa cena onde o Eivor, teoricamente, pela primeira vez, vê um deles de relance. Relance, né, porque logo em seguida o cara não tá mais ali. Ele some, ele desaparece na multidão. Todo mundo sabe que os assassinos se misturam entre as pessoas, mas aos olhos do Eivor, o cara sumiu. Em seguida, o corvo aliado desse, entre aspas, assassino, levanta voo e Eivor o vê. Bom, junte tudo isso e a forte crença que os vikings tinham, né, claramente nós temos aqui uma aparição do deus Odin. O que, segundo a lenda, né, caminhava entre os homens disfarçados, né, e auxiliava em batalhas. Por esse motivo, ele teria gritado que Odin está conosco e tal, acreditando, meu cegamente, que teve uma visão do deus. Mas, na verdade, não foi. Então, nessa teoria, nós temos um assassino que, dadas as circunstâncias que eu já comentei, Eivor claramente achou que tava tendo ali uma visão do deus Odin. O que quebra essa teoria é o fato de ali, né, o Eivor já ter posse aí da lâmina oculta. Logo, significa que naquela altura dos acontecimentos do trailer cinemático, ele já se encontrou com os assassinos e olhar pra aquele homem, caso ele seja um assassino, né, e não reconhecê-lo ficaria um tanto que incoerente, né. Desse modo, nós partimos pra próxima teoria, Odin. Digamos que sim, aquele personagem seja, de fato, Odin. Embora já tenhamos diversas, né, entrevistas com os diretores do jogo, afirmando que o game vai ser algo mais fundamentado na história da vida viking do que na mitologia em si, digamos que sim, que eles insiram Odin na parada, tá. Estamos cansados de saber que no universo de Assassin's Creed, os chamados deuses, na verdade, né, são aí uma interpretação humana do que um dia já foram os Isos, aqueles que vieram antes, né, os precursores. Como eles já foram extintos há muito tempo atrás, né, da época em que Valhalla vai se passar, essa aparição possivelmente poderia ser uma ilusão mental do Eivor, tá, igual a gente teve lá no trailer do Revelations, né, a ilusão do Altair causada pelo efeito de sangramento no Desmond, e ali refletindo como se fosse algo real visto pelo Ezio, mas não era, né. Ou pode ser também uma manifestação holográfica do Izo Odin, assim como a gente, assim como nós tivemos, né, Minerva, Juno, Júpiter e Aleteia, que aparecem para os personagens dos jogos anteriores. Uma clássica tecnologia de comunicação com o futuro através do Nexus, usada antes da extinção da raça precursora, galera. Então pode sim ser um Izo, entre aspas, né, um Izo Odin, né, que está ali se mostrando presente, mostrando, como se comunicando, né, com o personagem através de um holograma, como já vimos trocentas vezes. Se não for uma ilusão e nem mesmo um Izo, né, se comunicando através de um holograma, vamos para a última teoria, a que eu acho menos provável, tá, um Izo vivo. Sim, e não é um absurdo, tá. Na lore da franquia, até agora tivemos apenas uma exceção de Izo, que viveu muito além do seu tempo, tipo milênios, que foi o caso de Hermes, que graças ao seu bastão, ele tinha aí a imortalidade, meu. O cara viveu pra caramba. Segundo o relato de Pitágoras, o próprio Izo lhe entregou o bastão para que o matemático pudesse estudar o artefato, além também, né, de também usufruir dos poderes do bastão. Essa história, ela é abordada em Assassin's Creed Project Legacy, um antigo jogo, né, da franquia lá no Facebook. Em Odyssey, essa narrativa é apenas citada pelo próprio Pitágoras quando ele explica, né, pra Cassandra ou Alexis aí sobre o bastão. Honestamente, né, eu acho muito difícil eles usarem essa mesma história, ou entre aspas aí, desculpa, né, pra manterem um Izo vivo por tanto tempo novamente, né. Já aconteceu uma vez, deixa lá. Mas a gente tá falando da Ubisoft aqui, né. Quem garante que não possa existir aí um outro artefato com as mesmas características do bastão? A gente não sabe. Mas, assim, eu acho que não. Essa última teoria é de um Izo vivo, né, não. O máximo que pode acontecer, na minha opinião, é o holograma mesmo. Galera, eu sou pendido aí a acreditar que pode sim, tá, ser um assassino importante que o Eivor conhece, né, ou, se cairmos pro lado mais mitológico da coisa, um Izo Odin se comunicando com o Eivor em um momento tenso de batalha, através de um holograma, né, pra que o personagem acredite ser abençoado pelo deus Odin e, assim, concluir com os objetivos da batalha, de forma favorável pros vikings, que, olhando aí nos bastidores, né, provavelmente é algo que esse Izo também quer. Então, por isso, ele vai lá e dá aquela impulsionada, né, vamos assim dizer, aquela ajuda psicológica, né. Bom, galera, mas essa é a minha opinião. E qual é a sua? O que que você acha, meu? Deixe aqui nos comentários pra que a gente possa debater a respeito, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. O link tá na descrição, como também o link da página Assassin's Creed Brasil, a CBR, caso você queira aprender um pouquinho mais sobre a lore da franquia, beleza? A nossa comunidade do Amino também tá te esperando e o grupo do Telegram, você não pode ficar de fora. Tudo isso tá aqui na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!